Então pessoal, a gente chegou no parque, tá? No parque nacional e a gente, como a gente chegou um pouquinho tarde, a gente vai fazer aqui esse italibezinho, no que é mais perto aqui. Tem uma calçadinha aqui, ó. E tem um outro que é do cotovelo, que é mais lá pra frente. Esse dá uma distância maior, ele fecha mais cedo. Fecha às 15 horas, por conta da distância. Agora são 16 horas, por conta da distância da trilha, que você tem que ir, voltar, né? Escurecer. Mas vamos lá, vamos ver. Essa é do? Vértice. Vamos ver então. Então, estamos chegando aqui no mirante do cânion. Gente, estrada de chão é muito. É 20 quilômetros em sol, mas pense, subindo, subindo, subindo. E é isso aí, ó. Olha que loucura. Uou, uou. Ainda tem ainda, ó. Maria, por aqui eu acho que chega lá. Aqui é o primeiro. Ah, caraca, velho. Olha isso. Meu paredão. Não dá pra ver o fundo. Vamos lá, meu, do outro lado. Aqui mais um. Mais um mirantezinho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Gente, não tem como descrever aqui pro vídeo. Você tem que vir. Você tem que vir, viver isso aí. E aí? O Valério tá se preparando agora com o drone pra fazer um voo aéreo ali, uma imagem mais do alto pra mostrar aí pra vocês. Tá bom? Tá. O que, Maria? Itaí... Itaí em Bezinho? Itaí em Bezinho. Tá bom, amor. Ok, eu vou fazer o bolo. O... Show! Super Show! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL